O que você responde para as pessoas que te criticam por isso? Precura uma coisa para fazer, vai trabalhar, porque eu não estou roubando, pode já estar roubando, pode já estar facicando e estou trabalhando. Conhecido o mundo todo, desculpa. Tira como? Tati Quebra Barrafos. Que poderia também ter um outro apelido, né? Que seria? Metralhadora de relatório. Ah, tira para tudo quanto é lado. Aqui falou, tomou. Você acredita que seja uma hipocrisia de criticar? Ah, mas aí, que critique, gente. Que critique, que fale bem, fale mal, que venha críticas. Eu quero é viver, eu quero é trabalhar, que eu preciso pagar minhas contas. E com toda a putaria eu vendi 25 mil cópias de DVD, que é coisa de que no mundo do funk eu não vi. Você já foi pro exterior, né? Já fui pro exterior. Já fiz Londres, já fiz Estude de Arte, já fiz Suíça, Angola. Como é que ia cantar para quem não está entendendo os palavrões que você está dizendo? Então, a primeira vez que eu saí do Brasil foi para cantar no Palácio de Berlim, só para a mídia. Então, isso aí gerou uma polêmica, porque a galera falou tanta gente importante para ir, uma Ivete Zangalo, não sei o que, que eu ia levantar e tirar a barraca, porque, infelizmente, só nasce padrão. Mais uma vez você incomodou. É, entendeu? E quando eu saí do palco, começou todo mundo a gritar, eu também, c****, eu estava entendendo. Depois mandaram eu voltar, porque eu estava pedindo o visto. Ô, Tati, vai ter gente que vai dizer que depois que você ficou famosa, ganhou muito dinheiro, você podia ir num salão lá da Zona Sul? Pra quê? Por que adianta a gente só pagar nome, salão, chegar lá, sabe fazer nada? Você não muda? Não, porque a Zona Sul só tem nome, a gente vai pagar caro no salão, chegar lá, um pé, 80 reais. Era barriga tampando xereca, peito tampando barriga. Hoje, né, que é tudo, né, tudo... Tudo em cima? Isso, tudo no todo mesmo lugar. O pessoal gosta? Eu acho que sim. Quem está comendo, não está reclamando.